Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Termina hoje o prazo para entrega da Declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS de 2016. Quem não fornecer informações pode pagar multa. Nós vamos então saber mais com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. A declaração é feita pela internet e é preciso baixar um programa disponível no site da RAIS. Os estabelecimentos sem vínculos empregatícios em 2016 precisam fazer a declaração da RAIS negativa web. Quem não entregar a declaração no prazo ou fornecer informações incorretas vai pagar multas. Os valores variam de acordo com o tempo de atraso e com o número de funcionários e vão de R$ 425 a R$ 42 mil. O envio do documento é obrigatório para todas as empresas que estavam com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ativo na Receita Federal em 2016 com os 100 empregados e também para todos os estabelecimentos com o Cadastro de Empresa Individual que tem funcionários. Os microempreendedores individuais só precisam fazer a declaração da RAIS se possuírem empregados. O Ministério do Trabalho lembra que o governo utiliza os dados da RAIS para elaborar políticas públicas de emprego e também para pagar o abono salarial dos trabalhadores. Lembrando então que o prazo para a declaração da RAIS termina hoje. O site para baixar o programa é rais.gov.br. Roberto? Muito bom, Ney. Obrigado por essas informações. R$ 3,7 bilhões. Esse foi o total arrecadado pelo governo com o leilão dos aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador que foram concedidos à iniciativa privada. As empresas vencedoras vão ter que ampliar e construir novos terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. A ideia é melhorar os serviços para os usuários. A assinatura dos contratos está prevista para 28 de julho. Um sucesso estrondoso. Assim, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, definiu o leilão de quatro aeroportos realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Ganha principalmente o usuário da aviação civil, o povo brasileiro, que vai ter aeroportos com mais qualidade. Investimentos na ordem de R$ 6,5 bilhões serão feitos nos próximos cinco anos. E ganha principalmente o Brasil, porque isso demonstra, o resultado desse leilão demonstra que o país retomou a credibilidade do mercado internacional. A explicação para a euforia do ministro está no valor arrecadado. R$ 1,459,788 mil, 93,75% a mais que o valor mínimo estipulado pelo governo, que era de R$ 754 milhões. Essa quantia deverá ser repassada ao governo até julho deste ano. Ao fim do período de 30 anos previsto para a concessão, o governo deve arrecadar um total de R$ 3,720 bilhões. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, esse sucesso também é resultado das mudanças feitas pelo atual governo no ambiente regulatório. E isso vai colaborar com a retomada do crescimento do país. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo do Presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultado, se reestabeleceu a confiança interna, a confiança externa. Três grupos estrangeiros participaram do leilão. A concessão do aeroporto de Fortaleza fechou em R$ 425 milhões, a de Porto Alegre com lance de mais de R$ 290 milhões. A concessão de Florianópolis foi arrematada por mais de R$ 83 milhões e a de Salvador fechou em mais de R$ 660 milhões. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre respondem hoje por 11,6% dos passageiros e 12,6% das cargas movimentadas nos aeroportos do país. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que esses aeroportos recebam investimentos de R$ 6,6 bilhões em ampliação e construção de terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. Com a concessão desses quatro terminais, além de reforçar o caixa com o dinheiro do leilão, o governo pretende estimular a melhora da qualidade dos serviços prestados hoje a quem utiliza os aeroportos brasileiros, tendo como exemplo os avanços encontrados em terminais já concedidos à iniciativa privada, como o de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Na última pesquisa de satisfação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, os aeroportos administrados pela iniciativa privada foram bem avaliados pelos passageiros. Concedido em 2012, o Terminal de Brasília recebeu várias melhorias na infraestrutura e serviços, como estacionamento, áreas de convívio e alimentação, e é considerado o terceiro melhor do país. Quem chega ou decola por lá, explica por quê. Apenas poucas vezes que eu já estive aqui, uma melhora significativa. A limpeza, segurança, organização, informação, sentir melhoria, sim. E um portal na internet foi lançado para quem quiser acompanhar os contratos de concessões firmados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A repórter Carolina Becker mostra para a gente. Nessa quinta-feira foram leiloados para a iniciativa privada aeroportos de quatro capitais brasileiras. E agora, para quem quiser saber mais sobre esses processos referentes à infraestrutura de transportes, existe uma página na internet, o site do Ministério dos Transportes, e aonde todas as informações sobre processos de concessões de portos, aeroportos, estradas, rodovias e ferrovias do país. Depois de quase dois anos, o Brasil voltou a criar empregos. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões em 35 mil vagas. Fazia tempo. A última vez que o Brasil teve crescimento no número de vagas de emprego formal foi em março de 2015. Mas, depois de 22 meses de retração, o país voltou a ter, em fevereiro, mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35 mil 612 empregos. A economia brasileira volta a crescer e os sinais desse fato são cada dia mais claros. Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35 mil 612 vagas. Em fevereiro, foram mais de 1 milhão e 250 mil contratações contra 1 milhão e 215 mil demissões. Ao todo, o país tem mais de 38 milhões e 315 mil trabalhadores com carteira assinada. Dos oito setores da atividade econômica medidos, cinco tiveram resultados positivos. Destaque para a recuperação do setor de serviços e da indústria. Para o ministro do Trabalho, o resultado é efeito de medidas de ajuste tomadas pelo governo. E a tendência de melhora deve ser mantida nos próximos meses. Nós podemos comemorar a inversão da curva e acreditamos que estamos confiantes, convictos, que a partir daqui nós vamos sempre ter dados positivos para apresentar. Diante dos números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o presidente Michel Temer fez um balanço dos impactos na área econômica após a adoção de medidas de ajuste. Ele lembrou da queda da inflação e da taxa básica de juros, da melhora na avaliação do risco Brasil e da volta de investimentos estrangeiros. E destacou a retomada da credibilidade e da confiança no país. Mais do que nunca, eu verifico o grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós estamos insistindo nas reformas fundamentais para o país, muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento, outras que estão em tramitação. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto